E hoje temos uma exclusividade única no estado, a Porsche Panamera 4 Sport Turismo 2022. Logo na parte frontal do carro nós temos os detalhes característicos dessa grande marca. Temos também os faróis 100% em LED, Porsche Dynamic Light System Plus. Temos também sensores dianteiros e o escudo da Porsche em alto relevo. Já na parte do motor nós temos um 2.9 V6 Turbo Híbrido. Com o motor combinado, com o elétrico e a combustão, nós temos 462 cavalos com 71,4 kg de torque. Já na parte das rodas nós temos ela a Aro 21, Exclusive Design Sport em preto jet metálico. Nós temos também as pinças em verde-limão, característico da versão híbrida da Porsche. Em alto relevo nós temos também a versão e-hybrid, cromado e verde-limão. Já que estamos perto da porta, que tal falarmos dela também? Além de ser uma porta muito leve, ela trabalha com sistema de sucção. Já na parte interna do carro nós temos muito luxo e requinte, característico por essa grande marca. Nós temos também a tela do cockpit 100% digital e essa unidade possui apenas 124 km rodados. O carro possui também Sport Crono, esse relógio característico dos modos de condução do carro. Temos também alteração aqui na parte do volante. Temos tela de multimídia, onde nós temos o controle do veículo, da comunicação, mídia, suspensão do carro, aerofólio e climatização. Nessa parte de baixo, além do câmbio PDK de 8 marchas, nós temos também controle do ar-condicionado com 4 zonas de saída de temperatura, volume da central de multimídia, suspensão e detalhes dos modos de condução também no carro. Já na parte dos bancos, nós temos ele também em formato concha, trazendo a esportividade que esse carro precisa. Nós temos eles na cor Beige Luxor, o cinto em vermelho bordô e possui, tanto nos bancos quanto no apoio de braço, o escudo dessa grande marca, em alto relevo. Já na parte interna do carro, nós temos as lanternas em LED, interiças, característica dessa nova geração de carros da Porsche. Temos em alto relevo e cromado, o detalhe Porsche e Panamera, com o verde da geração híbrida do carro. Nós temos também sensores traseiros, câmera de ré para manobras, as ponteiras e o escape esportivo em preto brilhante. E na parte do aerofólio, além de abertura e fechamento automática, nós temos o ajuste dele na central de multimídia. Um carro incrível, disponível aqui na Alcar. Um carro incrível, disponível aqui na Alcar.